Boa madrugada, eu quero apresentar a sua vida a Deus, eu quero que você entre na intimidade com Deus nesta madrugada, eu quero que você juntamente comigo entraremos na presença de Deus, o Senhor, para que Ele através do teu Santo Espírito fale conosco, para que Ele conforte a sua vida, a sua alma. Para que Ele tire todas as amarras da sua vida, para que Ele te visite nesta madrugada e tire todas as perturbações da sua vida, toda insônia e todo mal lançado sobre você caia por terra. Você nesta madrugada, você vai ter uma madrugada de paz, você não vai ter pesadelo, você que anda sofrendo de insônia, pesadelos. A madrugada sua não tem sido fácil, nesta madrugada Deus vai trabalhar sobre a tua vida, toda perturbação, todo mal, tudo aquilo que atrapalha você, tudo aquilo que tira o seu sono vai cair por terra. Eu só peço algo para você, que você fique até o final desta oração, para que você não perca a sua bênção. Então fique até o final. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Deus, Ele quer o teu bem, Deus, Ele quer que você tenha dias felizes, dias bons, que você tenha uma mente de paz, que você tenha uma alma restaurada, que você tenha as coisas boas desta terra também. Deus, Ele quer o seu bem, Ele quer o seu bem, Ele criou todas as coisas para você, para os seus filhos. E quem é o Filho de Deus? Todo aquele que chama o Senhor de Deus e aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tudo o que tem nesta terra é de herança para os filhos de Deus e você é filho de Deus. Toma posse. Muitas vezes nós não acreditamos nestas coisas e não tomamos posse das bênçãos que Deus, o Senhor, tem deixado sobre as nossas vidas. E ficamos somente no sofrimento e se amargurando e se pegando nas coisas ruins que tem nesta terra. Nós temos que se limpar, nós temos que deixar as coisas deste mundo, aquilo que nos afasta de Deus, fora da nossa vida. Para nós termos vitórias, para que nós tenhamos e sintamos a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que se afastar. Eu quero trazer um versículo para a sua meditação, algo para abrir o seu entendimento. Que está em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8, que diz assim. Chegai vós a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém e amém. O que a palavra está dizendo aqui para você nesta madrugada? Ela está dizendo assim, chegai a Deus, buscar a Deus, buscar a presença de Deus. E ele também vai chegar a vós, ele vai chegar e de encontro com a sua busca, com aquilo que você está buscando, que você está querendo. Limpai as mãos, é o que? Se afaste do pecado, se afaste das coisas erradas. Pecadores, somos todos nós. Nós somos pecadores, eu também sou pecador. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então todos nós somos pecadores. Eu não sou mentiroso, eu estou falando a verdade. Não adianta aqui eu se colocar como uma pessoa perfeita que eu não sou. Eu tenho falhas, eu tenho erros, mas eu busco a Deus, eu busco a Santíssima Presença do Pai. Eu lavo minhas vestes, como diz a palavra de Deus todos os dias. Essa é a diferença de nós vivermos no pecado ou cometermos o pecado. Viver para o pecado é você estar vivendo em nada. A sua mente é cauterizada a pecar e você nem sabe o que é pecado. Você não consegue distinguir o que é pecado e o que não é pecado. Isso sim é ruim e isso sim nos afasta de Deus. Mas quando nós erramos sem querer errar, quando nós caímos sem querer cair, quando nós pecamos sem querer pecar, que houve a falha, houve o erro. E isso nós fazemos todos os dias. Nós temos que pedir perdão a Deus e lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro para que elas sejam brancas. Para ter o direito da vida eterna, ter o direito da salvação com Deus. Aqui também, neste versículo, nos orienta para nós não termos duplo ânimo. Ora na igreja, ora com Deus e ora no mundo, ora fazendo as coisas erradas. Por isso que ele diz, purificai o vosso coração. Temos que purificar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos e ter nojo das coisas erradas, as coisas que não levam para a salvação, as coisas que não trazem paz para a nossa vida, para a nossa alma. Nós temos que buscar a Deus, a presença de Deus. E Deus ele preenche os vazios da nossa alma, os vazios da nossa vida, os vazios que o inimigo tenta entrar e assolar a sua vida, te enganando, tirando a sua paz, tirando o seu sono, tirando a presença de Deus da sua vida. Deus ele é com você, Deus ele é na sua vida. Coloque aqui embaixo, aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Coloque aí a sua petição, aquilo que você está precisando na sua vida, coloque com fé. O que você deseja de Deus nesta madrugada? O que você precisa de Deus nesta madrugada? Quais são as perturbações, aquilo que está tirando o teu sono? Aquilo que está tirando a presença de Deus da sua vida? Coloque aí os teus desafios. Aquilo que você precisa do Pai, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância com o mundo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua soltíssima presença nesta madrugada. Pai, que o Senhor vá passando com poder, que o Senhor, ó Deus, vá passando com tua unção, que o Senhor, ó Deus, vá tirando e quebrando todas as perturbações que esta pessoa está sentindo em sua vida, em sua alma. Pai, os desafios, Deus, que esta pessoa sente na madrugada, toda a insônia, toda a perturbação, todo o mal lançado na madrugada para tirar o sono, trazer insônia para a vida desta pessoa. Eu repreendo agora, sai da vida desta pessoa agora, perturbação, vá embora agora, pesadelo, eu te repreendo agora, coisas ruins do subconsciente, eu repreendo agora, saia desta vida, saia desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda assolação, todo tipo de atrapalhação, bate e tirada agora, eu determino, saia da vida desta pessoa agora, saia da vida desta pessoa agora, você que está trazendo perturbação, você que foi enviado, eu te repreendo, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai preenchendo Deus, vai preenchendo a vida desta pessoa, vai enchendo ela, Pai, com o Teu Espírito Santo, com o Teu poder, com o Teu unção, Pai, vai derramando do Teu poder, vai derramando, Pai, do Teu Espírito, vai derramando, Pai, da Tua misericórdia sobre a vida desta pessoa, vai firmando, Deus, os passos, Pai, desta pessoa, vai refrigerando, Pai, a alma dela, vai trazendo, Pai, com o Sonho, vai trazendo, Deus, um novo sobre a vida desta pessoa, vai tirando, Deus, todo tipo de atrapalhação, todo tipo de levante, todo tipo de afronta, da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu apresento, Deus, a cada pedido de oração, a cada nome, a cada pessoa apresentada, a cada dificuldade, a cada peleja, Deus, que é apresentado a Ti, aqui nos comentários, que o Senhor, ó Deus, vai visitando a vida deste homem, a vida desta mulher, que é apresentada aqui, que o Senhor, ó Pai, vai passando com poder, com Tua unção, que o Senhor, ó Deus, vai tirando toda a atrapalhação da vida desta pessoa, que o Senhor, ó Deus, tire, Pai, todo vício, todo mal, tudo que foi lançado para destruir a vida deste homem, a vida desta mulher, que o Senhor, ó Deus, faça Tua obra, que o Senhor, ó Deus, cure quem tem que ser curado, que o Senhor, ó Deus, tire todo vício daquele, Pai, que está no vício, que o Senhor, ó Deus, restaure todo casamento destruído, que o Senhor, Pai, entre com a Tua providência, em nome do Senhor Jesus, que a Tua paz, Deus, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia, Pai, esteja com esta pessoa que ora, que busca, que está em concordância comigo nesta madrugada, que esta pessoa, Deus, sinta o Teu mover, que esta pessoa, Deus, durma tranquilamente, que esta pessoa, Deus, sinta a Tua paz, que esta pessoa, Deus, fique livre dos incômodos da madrugada, Pai, que esta pessoa tenha paz em Ti, que esta pessoa tenha tranquilidade em Ti, e as Tuas bênçãos, que é a Tua palavra, que o Teu refrigério, esteja, Pai, sobre a vida desta pessoa, nesta madrugada, e no dia, Pai, que venha a seguir, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos, Deus, com fé, e já te agradecemos, e cremos na Tua vitória. Amém e amém. Deus, Ele é na Sua vida, Deus, Ele é na Sua casa, Deus, Ele é com você. Todo mal, toda insônia, todo tipo de perturbação, tudo que foi lançado, tudo que tenta tirar a Sua paz, tudo que está te perturbando, já caiu por terra, já saiu da Sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito aqui, deste canal, se inscreva, ative o sino de notificações, e a sua vida vai melhorar. Você vai ter uma cobertura espiritual. Deus, Ele vai te visitar todos os dias. Deus, Ele vai estar com você todos os dias. E você vai receber orações diariamente em seu nome, você estando inscrito aqui neste canal. E você vai ter uma cobertura espiritual. Se torne também um evangelista, um missionário. Compartilhe esta oração com 12 pessoas. Mande aí na madrugada. Mande a hora que você está vendo esta oração. Compartilhe ela com aqueles que você ama, seus amigos, seus colegas, nos grupos que você tem. Compartilhe o link. Mande para mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus, para que Deus faça a sua obra completa na vida das pessoas. Eu sou o pastor Jefferson Anderson. Se você gostou desta oração, deixe o seu gostei. Até a próxima oração. Deus te abençoe.